Tempo de chegar aqui até as três da tarde, pode agendar a sua vacinação aí através do aplicativo do Prefeitura 24 horas, tem que entrar, fazer o agendamento ali, ficar sempre atento, Olores, essa questão da idade, dos locais. Pra quem for agendar pelo aplicativo, são 16 pontos, então ali no momento que você faz o seu agendamento, são disponibilizados ali os pontos desses 16 pra você poder fazer a sua vacinação. Mas se tiver tempo ainda, se você tiver de boa em casa e já tiver 41 anos, corre aqui pra fila do Passeio das Águas, porque tá valendo a pena esperar, Olores. A gente vê ali, sim, a cara de felicidade de todo mundo aí, quando recebe essa agulhadinha, e a gente sabe o tanto que essa agulhadinha é boa e o tanto que a gente esperou por ela, né? Olha que notícia boa, né, Cristal? É isso que a gente quer ver. Olha aí, ó, é todo mundo aprovando, né? É aprovando aí. E é o sonho de todo mundo, porque vacina boa é a vacina que está no braço. Isso é muito bacana, né? Cristal, obrigado aí, né? A Cristal acompanhando aí no Shopping Passeio das Águas. Essa vacinação da população, agora a partir de 41 anos de idade, eu vou agora via internet conversar com o secretário municipal de saúde de Goiânia, o doutor Durval Pedroso, que vai trazer pra gente, vai fazer uma avaliação, porque no final de semana teve o drive-thru, né? É 24 horas no Paço Municipal, oferecendo vacinas para a população. Secretário, muito boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, seus espectadores da Rede Record. Muito obrigado por nos atender. Secretário, qual foi o balanço, a avaliação que vocês estão fazendo aí sobre essa iniciativa? Deu certo? Teve muita procura? Como é que foi? Um sucesso, tá? Todas as vezes que nós ampliamos a cobertura vacinal e diminuímos a idade, ou seja, que mais goianenses podem ser vacinados, sempre será um sucesso. Existe uma capacidade instalada para vacinar com um quantitativo maior de pessoas, mas as pessoas ali num determinado horário da madrugada preferiram não procurar o drive. Então, é um entendimento que nós temos justamente para ações similares no futuro. Agora, além das 6.500 pessoas que foram vacinadas no drive, mais de 8 mil fizeram o agendamento para segunda e terça. Ou seja, nós contabilizamos nesse momento, então, mais de 14 mil pessoas que vacinaram e irão se vacinar. Secretário, o drive vai continuar agora durante a semana ou vocês pretendem fazer outros anúncios e atitudes dessas? Hoje, o drive do Passeio das Águas está aberto, com expectativa de manter a vacinação também lá amanhã, vai depender justamente do quantitativo de doses. E a intenção é sempre testar novas modalidades. E o interessante, Lóris, que eu estive presente grande parte do sábado lá e eu vi as pessoas poderem se manifestar, dizendo que só se vacinaram porque puderam ir à noite, que puderam ir à tarde, que puderam ir no fim de semana. Várias pessoas, inclusive, trabalhando, passaram lá para garantir a sua organização. Isso, por si próprio, já mostra a responsabilidade e o compromisso com o goianiense. Agora, essas medidas do drive funcionando no final de semana, durante a noite e a madrugada, devem continuar ou não, secretário? Frente a recebimento de novas doses de vacina, sempre serão pensadas estratégias de vacinação que garantam o máximo de vacina para a população goianiense. Se em determinado momento entendermos que devemos repetir a ação, talvez com um horário um pouco mais reduzido, ou com uma certa modificação no horário, assim o faremos, com compromisso, com médica e com respeito. Secretário, qual o percentual de goianienses já vacinados? O que é importante essa pergunta que você faz, Luiz? Muito mais importante que o decréscimo da idade é a cobertura populacional. E hoje, Goiânia já ultrapassa 50% da população que recebeu a primeira dose e tem mais de 22% das pessoas que foram imunizadas com a segunda dose ou com vacina de dose única. Isso já é muito bom, justamente nesse sentido, de cada vez mais ter uma ampla cobertura populacional vacinada. E qual o percentual de hoje da primeira dose, secretário? Hoje nós já temos mais de 22% de pessoas que receberam a segunda dose ou dose de vacina única. Então, 22% da população aqui de Goiânia, dessa população já está imunizada. Só lembrando pra você, gente, que tem pessoas que vão pra internet, ah, mas a cidade tal tá vacinando com 38, Goiânia... Gente, peraí, uma coisa, você pega uma cidade que tem 3 mil habitantes e fala, olha, lá já tá vacinando 20 anos, é um exemplo aqui. O Goiânia tá vacinando 40 e poucos. Pois é, lá tem 5 mil pessoas, não dá nem isso, né? Tem cidade que tem 2 mil habitantes. Então, 200 pessoas já vacinaram ali naquela faixa de 30 anos, Goiânia tem 500 mil pessoas. Então, é diferente a população, a quantidade. Então, a faixa etária não é tão importante quanto a quantidade e o percentual de pessoas vacinadas. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. E só pra gente ter uma dúvida, secretário. Aquelas pessoas que estão resistindo, que não querem tomar a vacina, de jeito nenhum, vocês pretendem tomar alguma medida? Vocês pretendem fazer alguma coisa em relação a essas pessoas ou não? Mas, primeiramente, é muito importante essa sua fala em mostrar sobre a cobertura vacinal, a abrangência, a importância disso. Goiânia tem uma expectativa de vacinar, mais de 18 anos, 1 milhão e 160 pessoas. Então, isso, proporcionalmente, é muito grande os estratos etários. E sobre a sua segunda pergunta, é importante que as pessoas não devem escolher a vacina. A campanha de vacinação, não é pelo laboratório A, B ou C. Nesse sentido, já existe um projeto de lei do vereador...